Música Fala galera, beleza? Rapaz, ontem o carro ficou pronto Daí que eu falei que agora ia começar a pior parte Que seria a montagem do carro agora Cara, a gente ficou 30 minutos aqui Tentando botar esses bancos dentro do carro de novo Olha a vagaceira que tá aqui atrás, velho Puta que pariu, mano Daí agora a gente veio botar o carro todo, do zero Suário, banco Arrumar, botar os para-choques de novo Tudo no lugar, velho, vai ser pesado, mano Hoje eu já faltei no serviço de manhã Vou ter que faltar agora de tarde Porque não vai dar, velho Tem que completar esse trem agora Terminar esse desgrama, que não é essa doida de cabeça Se quiser falar alguma coisa também O Obama disse agora que o carro dele vai se chamar marmita Quem entra nele é comida Então galera, a gente fez um trabalho aqui diferenciado A gente pintou os faróis de amarelo por dentro E pintou de laranja os piscalé Agora a gente tá tentando montar o para-choque Que a gente pintou também de amarelo Vamos lá! Tchau! 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 Uh, I'm takin' shots till I bomb it Then I'm back to bounce like hydraulics Call me El Rey, all these loners Givin' head to Michelle Obama Let me see you bless your twerking Press the curse till they press red light Uh, and I know how to beat it All right, I'm going to play it Now I'm going to play it I'm going to play the license We'll be right back to you o que é? o que é isso? ele ainda sem dinheiro o que é? é isso? qualquer coisa é hgp bem hgp seu cu o sgp ele não sabe moça hgp ai moça moça cala a boca do Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí galera, beleza? É o seguinte, tô indo no evento agora com rebaixados. E eu vou lá cobrir o evento, cara. Eu tô muito feliz. Tem que ir lá mostrar o carro pra galera. Porque até que enfim meu carro ficou pronto. A imagem deve tá meio ruim. Eu só tô com a luz aqui do... Do teto aqui, sabe? Tô indo buscar o Jarlison, que é outro integrante da Obama Filmes. E disse que nesse evento ele ia. Porque o último que teve ele não pôde ir. E é isso aí, mano. Vai dar tudo certo. É, vai vir novidades. Tô tentado tá sempre mandando novidades agora no Decolo da Semana. Dei vlogs aqui no carro agora. Inclusive eu tô aqui no Golzão agora já. Tô muito feliz mesmo. Devolvi o carro do Eduardo. Ela tava uma folga do caralho já. Tava difícil. E é isso aí, mano. Daqui a pouco eu vou gravar mais. Vou gravar lá também. Vou gravar. E é isso aí, mano.